Valeu rapaziada, Raridade na Voz, dia 15 do 5, vai rolar uma live no canal da Twitch da Batalha da Aldeia com uma batalha de rima valendo 10 mil reais pro ganhador, certo? Um sorteio de um Jeep Renegade, um sorteio de um computador gamer e um sorteio de um iPhone e no meio de tudo isso vai rolar meu show também, lembrando que é uma live, então cola com nós vem assistir, assiste da sua casa ou da casa do um truto, mas não inventa de aglomerar, hein? Tamo junto, é nóis que só uma raridade na voz, que ela se interessa que eu tô de nax quando é na pés Pra confirmar pra vocês, tá ligado? 10 MCs ainda vão ser confirmados durante esses dias até o dia 15 Então, mano, vai vir MC de muito lugar do Brasil, MC que vocês gostam, MC que tá, mano, naquela falta de rima mesmo que a gente tá sentindo falta mesmo, tá ligado? Então, mano, é isso E agora? Vamos ao anúncio do título da BDA 230 Classificatória pro Skate da BDA 5 anos, dia 15 de maio O campeão é... Ezeque! Primeiro título do Maranhão na BDA! E aí, parabéns, molecote, faz um freestyle aí, mano, solta o que tá dentro desse coraçãozinho aí Você lutou muito pra tá aqui, irmão Você também, hein, Tubarão? Tubarão... E meu mano é Zeque, tá emocionado, velho Tá emocionado aqui, velho Dá um abraço aqui, meu irmãozinho, você merece, velho Vai, mano, solta, solta, pai Ei, 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 hein, ei Você mesmo da sua casa levanta a sua mão Momento importante é o freestyle do campeão Pra fazer a rima que já revigora Pra poder botar de dentro tudo aquilo que vai pra fora Que faz a galera até gritar Que faz a rima que é brava pra poder impactar Até porque sabe que a gente nunca dá falha Mas real campeão é cada MC que veio nessa batalha Vim pra mostrar que o raciocínio é ligeiro Salve Tubarão e Torment do Rio de Janeiro A gente faz a rima que arrasa Um salve Gulho que veio de Pernambuco, Nordeste, tá na casa Salve pra todo mundo que tá aqui Salve pra cada um que veio mostrar que é MC Até porque eu faço o meu versado Hoje tá na aldeia um sonho realizado A todos vocês que tão assistindo eu peço muito obrigado Agora eu vou passar a bola para os meus aliados É isso aí, Fri é um agradecimento A cada um que dá sua casa faz parte desse movimento Batalha não só resumida, punch métrica É sentimento verdadeiro, muito mais que técnica Vários estados reunidos, não Estados Unidos A gente tá entre colegas, amigos Um conhecemos, outros não Mas a prova do hip hop igual a internet também faz conexão Mesmo com rap eu conheci vários irmão De vários lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Maranhão O rap nos traz coisas positivas Por isso que a gente mantém a nossa energia ativa Parabéns pelo seu título, você não tá por ibope Principalmente Maranhão na cena, eu junto hip hop O Ezequiel já rimou, o meleque foi campeão Tava lá no Rio de Janeiro, demo rolê tranquilão Parabéns pelo seu título no instrumental Agora só falta representar lá no nacional Que eu nunca fui, mas um dia eu vou ir Tu sabe que eu vou representando Eu sou Torment MC Tô mandando um salve pro Rio de Janeiro Esse é o papo reto Salve pro Daíro, Coliseu e o Magneto E todo mundo que tá aqui conectado Agora eu passo a bala pro parceiro aqui do lado Ah, do outro lado tava eu parado Esperando a vez desse chamado Tava já preparado com meus amigos aliados Represento o estado, tá ligado Cola com nós, pega nada, nada errado E corre pelo certo quem quer, nós os de fé Tá ligado a caminhada, é sem carro e nós anda a pé Mas nós toma o que tiver De busão eu até de bike Sem problema jogando até o contra-strike Na lan house com os bro Eu tô sempre reunido Apesar desse momento não poder contar com os amigos Cada um na sua distância Se cuidando como um dá A gente anda perdendo uns de lá e uns de cá Mas vem pra cá quem vem Para o bonde da verdade Que é os mano que faz rima e representa as amizades Sempre em uns estados fazendo a conexão Independente de qualquer coisa Liberdade de expressão E quem é contra é contra nós E quem é contra nós com certeza é contra a própria voz Então nós representa todos aqueles que quer ser E um salve pra geral do Nordeste até SP Tá ligado no freestyle eu mostro uma disposição Junto com vários estados representando a nação Aí exec, parabéns Aí moleque, arrebenta Mas tem outra seletiva e eu vou te buscar no esquenta A gente faz a rima bem tranquilo E no quesito rap eu vou chegar no sigilo Mas parabéns parceiro No freestyle até que foi muito divertido Sei que você ganhou e o bagulho foi merecido Conhecer o torment pra mim também foi mó legal Acompanho no coliseu sua rima no instrumental Mas tá tranquilo Rap é todo improvisado Eu vou fazendo o verso e agora eu já tô bolado Eu lembrei do Salvador e do Tubarão Então tá legal Todos somos grão de areia pelo chão do litoral E ele disse tanto faz eu já mato no peito Mandando frio com meus amigos Foi só homem sujeito Aqui na aldeia O máximo respeito ao campeão Que colou veio de longe Coroa do Maranhão Mesmo assim prossigo Porque é minha válvula de escape Honrando o grafite Quem sabe faz trawap Ou então eu já me arrisco O DJ ali risca O som no beat agora Que ele nunca mais confisca Você não entende por que cita é porque eu hip hop hip Muita gente diz isso que não Mas não revive Não mantém a ideia Fala merda pra plateia Por isso que eu não pago de louco Ou dizer coméia O máximo respeito a todos os estados que colaram As mentes que improvisaram E já decolaram Ao Bob e ao DJ do Todos que tão aqui E os MC que honraram seus nomes Sem fica e si Sem hipótese E o papo hipotético Não sou patético Faço a vez agora Porque eu não fico frenético Só para lembrar que minha rima É avalanche Já que o do rap citou Eu também quero a minha revanche É isso irmão Todo mundo tá tranquilão Muito obrigado Pro Bob e aí recepção Aldeia sempre em casa Manda o rint em brasa Sabe que eu tô falando Os mano até faz fumaça Aê, Zeck meu mano Que você não é escroto Rima muito Tem talento E é o nordeste no topo O mano representa Eu sou consciente Galera do meu estado Seja todo independente Vá pra onde cê quer Faça o que cê quiser Você consegue tudo Basta ter rima e ter fé Por isso que eu tô fazendo Meu mano A rima é rara Obrigado pelo apoio Eu tô com o pé na estrada Jê, Mike Z vai terminar Todo mundo odeia o Chris Vai DJ, sorte aí Vai Mike Z Isolado Daora história do Zeck Moleque que manteve a fé Nada mais justo do que no esquento Filho da Regina Kazé É sério, eu acho muito justo Eu vou fazendo um freestyle Cê sabe que agora não é robusto Ganhou a aldeia Veio de maianão na humildade Ganhou a aldeia Agora só falta perder a virgindade Aê, sinceramente não avalia Cê veio de emaranhão que é longe Mas o Big Mike veio de Cotia Onde o T-Rex briga com o Pterodapit Cê sabe que eu vou fazendo um freestyle Isso é um cardápio de rima Não de alimento Isso que é argumento Cê sabe, Billy, volta com o beat Eu não paro com o tempo Satisfação pra todos os MCs Que saiu de casa Só faltou o WM pra mandar um salve pra NASA É nóis Uou, muito obrigado família BDA tá de volta Semana que vem No mesmo horário Segunda-feira Às 8 horas da noite É a última seletiva do Esquenta Que vai acontecer dia 15 Fechou? 10 mil reais em jogo Premiações Como sorteios de um carro zero quilômetro iPhone 12 PC Gamer Show de MC Hariel E Aldeia Records Anota aí Dia 15 de maio Vem com nós E fiquem aí Com o meu parceiro Nezin Jogando um CSGO aí Moleque Humildade Good vibes Sempre em energia alta Mano Abraçem E acolhem esse moleque aí Que ele é o futuro da live Tamo junto Que é chorado Ô Bob Só queria falar que ontem O Timão amansou seu time Então Boa sorte na próxima Eu não assisto mais futebol Vai Corinthians É nóis Eu parei de assistir futebol Só assisto Copa do Mundo De 4 em 4 anos Valeu Ó o papão Pro copa eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega o pente todo Pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar as milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do... Tchau